o pessoal é que isso aqui é a casa que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes mas a primeira coisa que a gente já fez foi eu aguardar todas as decorações aqui porque a casa cheia de decorações imagina pedro de ouro mexendo com tudo isso vou até tirar essas últimas aqui ó essa e essa aqui ó para não correr o risco dele quebrar nada e nos dá um belo de um prejuízo mas achei muito fofinha vou mostrar todos os detalhes agora com clipe Zinho para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então façam as continhas aí, se aqui são meia noite, aí são o que? Nove da noite, é isso? Enfim, tô nem com cabeça pra pensar Mas mostrei pra vocês um pouquinho aqui do apartamento que nós estamos Sinceramente, achei muito bem decorado, confortável A cama, deixa eu mostrar pra vocês Ai, o colchão é uma delícia Tem muitos guarda-roupas aqui que eu já mostrei pra vocês aí no clipezinho Eu vou deixar até no... Nas informações, o link desse apartamento aqui A moça que nos atendeu também foi super receptiva A cozinha tem muitos utensílios Vocês viram ali que tem forno Deixa eu virar pra vocês Aqui, ó A gente tem torradeira Aqui pra aquecer água Facas, tábua Mostrar mais aqui, ó Fogão com quatro bocas Água, fomos nós que trouxemos Mais aqui, ó Detergente, esponja Novinha Aqui, acho que é mais uma torradeira Isso faz se economizar muito durante uma viagem Tá vendo? Todos os utensílios domésticos Aqui, creio que seja um micro-ondas Lixinho, vamos ver aqui Armário Aqui todos os utensílios Aqui um frigobarzinho E aqui um freezer Tão vendo? A única diferença Deixa eu ver É um forno aqui A diferença é que alguns Eu vi que tinha com máquina de lavar roupa Essa aqui Só se for naquela porta Que eu ainda não tentei abrir Pra ver o que que é Mas essa aqui, pelo visto, não tem Deixa eu ver aqui O que é isso? Ah, isso aqui pode ser Vamos ver Como abre isso, gente E falo pra vocês Mas pode ser uma máquina de lavar roupa Porque tem esse cesto aqui, né? Vamos ver aqui, ó Tábua de programas Não sei Pode ser Sim, gente É uma máquina de lavar roupa Olha aqui, ó Agora que eu tirei o negócio aqui Tá vendo? É, eu acho que é Sei lá Enfim Bem completinha Aí aqui é um sofá cama Lá é uma cama de casal Então atende bem Creio que quatro pessoas Não fizemos a pergunta Se eles podem trazer colchão Nem nada Mas Ficaria Ótimo Colocando mais um Um colchão aqui na sala Daria pra dormir mais pessoas Ó, gente Esperei pra mostrar aqui pra vocês Durante o dia A parte da entrada Tá vendo? Tem essas cadeirinhas de sol Aqui pra pendurar roupa O portãozinho da entrada Essa mesa aqui Bem legal Essa parte aqui Que dá uma privacidade maior Que alguma das casinhas não tem Aqui já a janela da sala Essa parte aqui também Eu gostei bastante Que eles colocaram Só faltou o que? Uma churrasqueira Pra ficar perfeito Mas é muito aconchegante Muito agradável Vou mostrar aqui O condomínio pra vocês Olha lá que lindo Lindo, lindo, lindo A arquitetura aqui É bem diferente Muito gostoso São várias casinhas Aqui a gente tá no terceiro piso Mas tem mais um em cima Então acho que são quatro no total Quatro ou cinco Bom pessoal Hoje é o penúltimo dia Que nós estamos aqui Eu quero fazer uma atualização Pra vocês Claro que eu mostrei apartamento E agora do que a gente teve Como experiência A primeira que foi É um lugar com Máquina de lavar É um diferencial Segundo que Essa questão de esquentar água Por ser um Um recipiente pequeno Ele não sei muito bem Como funciona Se você encher a banheira Pra uma pessoa tomar banho Não até encheia Mas até a metade A segunda quando for tomar banho Não tem mais água quente Então aqui Dariam tipo Dois banhos quentes Tranquilos De resto Tem que esperar a água Esquentar de novo Pra poder a segunda pessoa Tomar banho A cozinha também Foi um diferencial Porque a gente economizou Muito nesses dias No lugar de comer fora Porque a alimentação aqui Em restaurante já é barato Mas quando você compra no mercado E faz em casa É muito mais barato E você tem essa experiência mesmo De estar morando num lugar Sendo turista Então acho bem legal E daí você pode escolher Outros dias Pra poder comer na rua A curiosidade é que aqui Todas as torneiras Tem água quente Tá vendo? Tanto a Da pia Chuveiro Olha o chuveiro Como é diferente Aqui também água quente Tá vendo? Então Isso faz Se você usar muita água quente Acaba faltando na hora do banho Então foi o que a Lê falou Se for duas pessoas Até dá pra tomar banho de boa Agora se forem mais pessoas Como a gente alugou aqui Pra quatro Aí já não é suficiente Você tem que esperar E encher de novo Pra tomar banho Bom gente Acho que é isso Se tiverem dúvidas Deixem aí nos comentários Tá bom? Não esqueçam de ir lá no Instagram Que a gente tá mostrando tudo Preço de mercado De restaurante Dia a dia Os passeios Enfim Tá bom? É arroba blog Super mamãe Um beijo Até o próximo vídeo Deus abençoe Tchau Tchau